Operatório Essa é uma super exclusiva Exclusiva Mega Hacker de Ovo Irmandade Uma volta aqui a bomba É super exclusiva E não, eu mesmo Super negatório Exclusiva Mega Hacker de Ovo Irmandade Uma volta aqui a bomba Uma volta aqui a bomba Uma volta aqui a bomba Eu vou vir a palma, mais uma O que? Oja, grava 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 Essa é uma super exclusiva Exclusiva Mega Hacker de Ovo Irmandade Vamos lá Oja, grava Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Essa é uma super exclusiva Exclusiva Mega Hacker de Ovo Irmandade Nós vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Mais uma exclusiva Mais uma exclusiva Mega Hacker de Ovo e Mandate Sabeu a nossa Sofia Vamos dormir com uma vez Vamos dormir com uma vez Vamos dormir com uma vez Mega Hacker de Ovo e Mandate Hacker de Ovo e Mandate A pedra de verdade E o dono é do que é satisfeira E a cidade e a cidade E o dono é do que é satisfeira Sabeu a nossa Sofia Mega Hacker de Ovo e Mandate Hacker de Ovo e Mandate Sabeu a nossa Sofia Música Essa é uma super exclusiva, 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 mediática de ouro, que manda a ti É uma fofinha Essa é uma super exclusiva, 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 mediática de ouro, que manda a ti Essa é uma super exclusiva, exclusiva, mediática de ouro, que manda a ti É uma fofinha, é uma fofinha Uma fofinha na mão dessa música Sofia Música Música Vamos ao passo a passo 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 Vamos ao passo Vamos ao passo a passo Vamos ao passo Vamos ao passo a passo Vamos ao 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 passo